Música Pecadores redimidos com o sangue do Senhor Atendei, olha se existe, por igual a minha dor Atendei, olha se existe, por igual a minha dor Dolorosa, cu da espada, transpassou meu coração Quando a morte do meu filho me predisse, Simeão Quando a morte do meu filho me predisse, Simeão Junto ao filho para o Egito eu fugi com dor atroz Quando Herodes o buscava, para dá-lo ouviu algoz Quando Herodes o buscava, para dá-lo ouviu algoz Quem dirá meu sentimento? Desolada me encontrei Vendo o filho meu perdido, por três dias o busquei E martir na minha alma, encontrando meu Jesus No caminho do Calvário, arquejante sob a cruz Música Mas ó céu, ó terra verde, cor maior não pode haver Vendo a morte do meu filho, foi milagre eu não morrer Vendo a morte do meu filho, foi milagre eu não morrer Música Contemplai meu sofrimento, minha angústia ao pé da cruz Pela lança transpassado, viu meu filho, meu Jesus Pela lança transpassado, viu meu filho, meu Jesus Música Ó que dor mais cruciante, que suprema solidão Ao levarem ao seu pulcro, invadiu meu coração Ao levarem ao seu pulcro, invadiu meu coração Música Música